Voltamos com mais um vídeo Alexandre XR300 A bordo de uma Tiger E800 Olha a cor dessa moto, que moto linda Bastante carro na rodovia, feriadão de 7 de setembro Hoje é sábado Você que chegou agora no vídeo, não viu os outros vídeos O nome do canal é Alexandre XR300 Comecei o canal com a XR300 2013 Moto sensacional, gostei muito e continuo gostando Depois de dois anos peguei uma VESI 650 Kawasaki Também adorando a moto E estou com essa aqui emprestada A Triumph A Triumph Tiger E800 Eu sei, o cara tinha ligado a seta Mas peguei o bonde andando Se eu acho que eu ia falar porque eu não estava usando o blusão Acho que eu acabei esquecendo devido a algum outro fator Saí de casa, estava chovendo muito Aí eu vim com capa de chuva E no baú da moto veio o material da câmera Veio água para beber, um lanche Aí acabou não sobando espaço para colocar o blusão Aí infelizmente Vou correr este risco E aí 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 Não acredito que eu coloquei 200 nessa moto Meu Deus do céu Caraca, nem na Versys eu coloquei 200 Ah, vem o carro me perseguindo ali Então faça isso Ai, mete a cara aí na traseira desse carro Não sei se é um Virtus Acho que é um Virtus Tem quantos minutos aqui Alguns minutos, sei lá quanto tem aí Não sei se é um Jetta O carro é esse É um GT, é um GTS, viu É um GTS, mas ele está sem nome Mas acho que é um Virtus A aparência dele é de um Virtus E aí Vamos lá. É, eu confesso que a intenção inicial não era colocar 200, era só dar uma puxadinha ali a brincar com aquele Volkswagen ali, mas eu dei assim, a mesma acelerada, a mesma arrancada que eu daria com a Versus e normalmente chegaria a 180, claro, se puxasse mais iria chegar nos 200. E quando eu olhei para o painel, 205, a moto é forte mesmo, a moto é muito forte. Não aconselho de jeito nenhum a fazer isso. Eu fui até, eu fui até irresponsável, né, sem equipamento adequado. Só que está na rodovia, sem equipamento adequado já não é legal. Aí, ih, vou colocar uma velocidade dessa. Doideira, doideira mesmo. Desculpa aí quem acompanha o canal e não está acostumado a ver essas coisas. Acho que foi a empolgação. Percebeu que a moto anda muito? E detalhe, isso aqui é uma Tiger 800, né, é uma moto, é, como se diz, confortável, alta, para enfrentar estrada, né, rodovia e estrada de terra. Fazer um off-routezinho legal e ela se sai muito bem, não só na terra, como no asfalto. Puxa anda, velho. Não senti chimar. É, eu peguei um vento, um leve vento lateral, aí dei uma chimadazinha microscópica, eu senti uma certa ondulação. Mas, aí já aliviei o acelerador, de forma progressiva, viu. Se você andar de moto e lá chimar, não fecha o acelerador de uma vez, não, senão é pior. Tem a sangue frio e vai reduzindo o suave. Que ela estabiliza. A primeira chimada que eu tive foi com a minha, com a Vesss. E não foi nem essa velocidade toda aqui. Mas, no manual da Vesss, fala que essa Tiger aqui está sem baú, sem nada. A Vesss com baú no manual indica que você não deve ultrapassar os 130 por hora. E eu estava além disso. Aí o vento lateral, fiz a moto chimar. Meu velho, se eu tivesse dinheiro, eu ia para a Tiger agora mesmo, meu irmão. A moto é muito boa. A Vesss é boa, muito boa. Mas, aqui ó, eu concordo que é nível acima, viu. O nível é acima. Esse radar é para descida. Mas, quem vai confiar? É isso aí, vou fechar o vídeo aqui. E o próximo vídeo, Tiger de novo. Show de bola, acompanha aí.